Oi gente, eu não estou gravando esse vídeo, porque o Senhor já manda a gente gravar explicando, que sempre tem, né, os fariseus, sabia? Pra murmurar. Eu não estou gravando esse vídeo pra mostrar, viu, pra vocês, aquilo que o Senhor está me mandando fazer. Quando o Senhor curou aquela mulher do fluxo do sangue, viu? Ele não queria que ela ficasse escondida, viu? Ele queria que aquela mulher saísse do esconderijo, tá entendendo, irmã Helena? Saísse do esconderijo pra que toda multidão visse o milagre que Deus ia fazer na vida dela. E a mensagem é essa pra mim, irmã Helena, a glória de Deus. A missionária ora, mas quem faz o milagre é o Senhor, não é, minha amada? Eu já estou sentindo a presença do Espírito Santo. Olha a mensagem de Deus pra você aqui, pra todo o povo ver, irmã Helena. Escute, você que vai ver esse vídeo. A nossa irmã Helena, ela é protegida, viu? Ela é a menina dos olhos de Deus. E aí daquele que tocou o carro na menina dos olhos de Deus. Ei! Sabe aquele pai bravo, aquela mãe brava? Carve, pecador. Quando mexe com o filho, mexeu com o meu filho, mexeu comigo, pois é. Mexeu com a mãe Helena. Você não pode ver ele, viu? Eu não posso. Mas ele pode me ver. A senhora não pode ver ele. Mas ele pode te ver. Né? Ele pode abrir os teus olhos pra começar a enxergar as maravilhas dele. Sabe aquilo que a gente pensa assim, meu Deus, não tô vendo nada? De repente, ele começa a mostrar pra você o grande milagre na tua vida, minha amada. Foi aquela mulher. Ela não tava vendo nada. Doze anos sofrendo com aquela enfermidade. Tinha gastado todo o seu dinheiro. Oh, glória. Um dia, Hanai. Falaram pra ela que tinha um homem que curava. E ela correu atrás daquele homem. Ela não ficou escondida. Hanai, decante a nefasta. Olha aqui. Tudo tem o teu tempo determinado. Não determinado. Para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer. Há tempo de morrer. Há tempo de plantar, viu? E tempo de arrancar o que se plantou. Sabe o que o Senhor Jesus tá querendo mandar dizer pra você? Você plantou, filha. Hoje você vai colher coisa boa. Eu vi quando você plantou. Eu vi quando alabaço e andefaço. Nesta cozinha tinha um mês enorme que você servia os meus pequenininhos. Eu vi. Oh, aleluia. Olha só. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de curar. Tempo de edificar. O que é que Deus tá querendo dizer? Ele tá trazendo uma edificação. Ele está purificando. Ele está limpando o sangue. E o diagnóstico que os médicos dizem que ia ser assim, quando a irmã chegou lá, né? Não tinha nada. Esse é o Deus que a gente serve. O Senhor preparou carro pra lá. Ela tinha que ir pra cidade e ficar nas casas das pessoas. Lógico que as pessoas atendiam ela super bem. Você que atendeu ela bem aí. Pode ter certeza. Você acolheu. Aleluia. Aleluia. O próprio Jesus. Tem gente que diz assim, Jesus não precisa de nada. Mas quando um pequenininho desse precisa, você tá servindo a Jesus. Olha outra mensagem aqui, que papai mandou falar pra você, minha amada. Oh, glória. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Anaide, cantinaia, subianda e paz. E as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quantas vezes, né? Aquela mulher estava afligida, aflita, achando que já era o fim. Mas um dia o milagre chegou pra ela. Tá entendendo, irmã Helena? Entendendo. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E moído por causa das nossas iniquidades. O cartigo que hoje nos traz paz. Né? Estava sobre ele pelas suas pisaduras. Fomos curado. Amém. Amém? Amém, amém. Pelas suas pesaduras. Fomos curado. Graças a Deus. O que o Senhor está querendo dizer pra você nesta tarde? Nabás, subianda e paz. Se anda errado. Ei, eu estou limpando. Eu estou purificando. E assim como aquela multidão achava que aquela mulher ia morrer. Ai. Eles viram. Adai decantinai a subianda e fássia. O grande milagre. Porque o próprio Jesus. No meio daquela multidão disse. Vai-te em paz. A tua fé te salvou. Amém? Amém. O Senhor tem sido a tua força, mulher. Ei, tu tá colhendo. Você plantou. Você serviu os meus. E hoje eu estou te servindo. Justamente. Eita, glória. Ó. Pai nosso. Pode orar o Pai nosso, agradecendo. Pai nosso que está no céu. Santificado seja teu nome. Oh, aleluia. Pai a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra, prima no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nos perdoe as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixai o Senhor cair em tentação. Mas levai o Senhor de todos os maus do inimigo. Amém. Eita glória. Se Deus é por nós, irmã Helena. Que Deus é por nós. Quem será contra nós? Operando Ele, quem impedirá? Ele é a tua força. Tem anjos arrodeados. Deus está colocando uma paz no teu coração, filha. Amém. Ele diz assim, filha, aqui é taivos e sabei que eu sou. Gente, ela estava preocupada. Os exames, quando ela foi fazer, não deu nada. Oh, ei. Mas, ah, mas já está velhinha. Não tem negócio de velhinha para Deus não ter idade. Vai viver muito na terra, viu? Deus está falando aqui para a multidão ver. 78 anos. Assim como eu fiz. Ai, com os Edequias, assim diz o Senhor. Te darei muito mais anos de vida para viver aqui. E desfrutar aquilo que um dia você sentou aqui, ó. Os meus pequenininhos nesta mesa. Esta mesa era mais comprida. E aqui sentava. E ela servia. E hoje o próprio Deus desceu do céu para te servir. Cada passo que você dá, assim diz o Senhor. Eu estou com você. E todos aqueles que te ajudaram. Eu vou lugar do lugar. Eu vou anai, a subi, ande face, ande rácia. Abençoar, fazer questão de abençoar a vida de cada um. Amém, Mãe Helena? Amém. Que Deus abençoe, gente. Esta é a mensagem do Senhor. Mensagem de fé. Mensagem de cura. Receba a cura aí também. Você que está pedindo a cura para o Senhor. Assim como a nossa irmã Helena recebeu do Pai. Já está curada, viu? Amém. Hê pra glória. Há linda.